Música Jesus perguntou o que fazer Para de Deus receber salvação Veja quando segue-me Foi o que Jesus ensinou para nós Não importa o que tens Pois o seu tesouro está patrado no céu Leve a Cristo o Senhor em teu coração Havia um homem tão lindo assim E a de espírito me lhe dava E a sua mãe não era perfeito demais Não tinha com quem lhe chegar Um ar me subiu Para ver o peixe em passar Mas a de Deus do céu de calço de calço de calço de calço Veja quando segue-me Foi o que Jesus ensinou para nós Não importa o que tens Pois o seu tesouro está patrado no céu Leve a Cristo o Senhor em teu coração Mas sempre o que tens de mim E o que tens de mim E o que tens de mim E o que tens de mim Amor a Cristo Jesus O origem E o que tens de mim Pois o seu tesouro está patrado no céu Leve a Cristo o Senhor em teu coração Leve a Cristo o Senhor em teu coração Amor 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 a Cristo em teu coração Amor a Cristo em teu coração Amor a Cristo em teu coração Obrigado.